Que bom, tranca atrevida, o bonde tá galutão Ritmo bem gostosinho, do jeito que a mina gosta Acho Pokémon, e pega na, pega na, pega na, pega na, pega na, pega na Poké Fala aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim Então, vim trazer mais uma novidade para vocês Vocês que não devem estar sabendo, vocês que gostam muito do sistema iOS Um pouco da atualização sobre o novo iPhone 7 que está para chegar ao Brasil amanhã Dia 9 do 9 de 2016 Então, eu vou mostrar para vocês Então galera, não sei onde eu estava, desculpa a câmera descarregou Então gente, não sei onde eu parei Então vou pedir que vocês me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela E deixo aquele like gostosinho para poder ajudar o canal aí Então galera, vou, algumas informações básicas para vocês Sobre o iPhone, enquanto o iPhone, enquanto as imagens passam Sobre algumas informações do iPhone 7 Eu vou deixar aqui passando na tela e descrevendo algumas formas para você Como vai acontecer a chegada do Brasil, o iPhone 7 Vamos lá? Uma das grandes novidades do iPhone 7 será uma nova cor a ser lançada pela Apple Um cinza mais escuro do que a atual tonalidade oferecida pela empresa Alguns até confundiram a nova cor com azul Mas tudo indica que podemos estar diante de um iPhone quase preto dessa vez Uma montagem recente ajudou a ilustrar a diferença que haveria entre a cor cinza espacial Que é oferecida atualmente pela empresa com seu smartphone Claro, com um novo tom de cinza mais escuro, dito como preto espacial Agora é a vez de um renovado design que usa a sua criatividade Criar um conceito 3D juntando todos os recentes rumores sobre o iPhone 7 Confira como seria um novo smartphone da Amazônia versão de Mark Hawiak Acho que é isso o nome E aqui vemos as novas antenas que passam mais diretamente pelas bordas Ao invés de cortarem a traseira em metal do aparelho Também vemos uma câmera maior na parte superior esquerda O que bate com as rumores recentes Ao lado da nova tonalidade cinza Temos o iPhone na cor cinza espacial Também o suposto iPhone azul Essas renderizações também levam em conta outros rumores O do fim do conector P2 para fones de ouvido Vemos que apenas o conector Lightning da Apple Pra quem não sabe Lightning da Apple Não vai ter mais entrada pro fone No mesmo lugar que você carrega É o lado que você vai escutar música Mas vai ter aquele cabozinho Não sei se pra vocês que tem uma capa carregadora Aí vem aquele cabozinho que você encaixa Pra poder conectar o fone E depois você colocar o fone do fone de ouvido Só que não vai ser mais assim Vai ser diretamente de você carrega o telefone Mas prosseguindo É também possível notar que o botão físico foi removido O botão físico é o botão do home Ficando no lugar do similar Mas capacitivo Dessa forma não seria mais necessário Pressionar o botão sempre que quiser ligar a tela Ou voltar para a tela principal do sistema Bastando apenas dar um leve toque O touch D da Apple também estaria integrando a esse novo botão Para continuar oferecendo o recurso da biometria Por fim Vemos o iPhone 7 ao lado da Apple 8 Ou 8, sei lá Na mesma cor cinza Que poderia ser uma inspiração para a Apple Na escolha da nova cor Também vemos que o design projetou Que poderia ser novo do fone Fone de ouvido da empresa com o conector Lightning Que inclusive foi revelado em outra foto recentemente Gostou do trabalho da Aya Dick? Acho que é isso, mano Será que o iPhone 7 também será parecido Como foi visto nas imagens acima? Ou aí para vocês? Realmente, parece um produto interessante Mas devemos esperar mais alguns meses Para saber se esse conteúdo Desculpa Se esse conceito está certo ou não Supostos estudantes sobre a Aya Dick Está dizendo que será prova d'água Beleza E também vai ter uma nova opção Que ele será mais duradouro a bateria Claro, nesse século XXI tem que ter O iPhone tem que durar mais Que até no Wi-Fi pode durar 14 horas E até no dados móveis Entre 2, 3 e 4G Pode durar aproximadamente 12 horas ou mais Então vamos esperar para ver se realmente isso é certo Se você gostou Deixe o seu like Se inscreve no canal E vai nas configurações E ativa o sininho para obter notificações Quando eu lançar vídeo Faz todo esse procedimento Para quando eu lançar vídeos novos Chegar uma notificação para você Contra o seu smartphone Ou se você estiver logado Pelo computador de mesa Ou notebook Você vai obter essa notificação sobre vídeos novos Isso aí, galera Obrigado por assistir E fui e tamo junto